E aí pessoal, hoje eu vou falar desse filme que me surpreendeu muito, pois ele é de 2022, sobre a Segunda Guerra, que é o Lição Persa. Esse filme, ele é chocante, tem só o trailer ali no YouTube, mas ele é tão surpreendente, porque normalmente esses filmes de Segunda Guerra já estão ficando bem maçantes, eu não sei o porquê, mas desde 2020 teve um aumento de filmes que ok, baseados em fatos reais, mas a maioria é muito chato e não tem uma narrativa legal e coisa e tal. Mas nesse, gente, ele é muito, muito legal. E ele pega e nos mostra o quão o ser humano é capaz de conseguir viver, de sobreviver, de lutar, para dar a volta por cima. Então aqui a gente tem um judeu, né, que tá ali sendo pego pelos nazistas e ele recebe um livro de um persa, ali de uma pessoa persa, né, e aí ele consegue enganar, né, ele se diz passar ali por um persa, que é justamente, e é isso que ele não sabia, ele deu a sorte que não era a hora dele, porque ele se passa, então, por um persa e começa a ensinar tudo para um nazista ali que queria muito aprender a falar farce, que é a linguagem lá da persa, enfim. Só que, gente, ele se obriga a inventar toda uma linguagem e aprender aquela linguagem, ensinar para o cara, fazer como se realmente aquilo fosse uma linguagem. Então é um filme muito surpreendente que, sinceramente, assim, ele é muito, muito bom. Perto de outros filhos nazistas, ele me deixou, assim, bem apreensiva do que que ia acontecer, assim, meu Deus, ai, vão pegar esse cara, vão matar, então é muito bom. Assistam esse filme. Assistam esse filme.